Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o prega e suar pra valer Mas agarradinho só danço com você O DJ vai tocar muito prega Pra gente dançar Nessa festa o que me interessa É com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Contanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Príncipe negro Então vem, então vem amor É do príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É do príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É do príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É do príncipe negro que eu vou Oh, 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 oh Hoje eu vou sair, vou curtir, vou dançar Pego minha gatinha para a gente se amar Vou dançar o brega e suar pra valer Mas agarradinho só danço com você O DJ vai tocar muito brega pra gente dançar Nessa festa o que me interessa é com você ficar Amor, não precisa você vir me chamar Porque se eu quero curtir e dançar Vou pra festa do príncipe negro Amor, a qualquer hora você pode ligar Quanto que seja pra me convidar Pare pra festa do som Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou Então vem, então vem amor É no príncipe negro que eu vou Estou indo, estou indo amor É no príncipe negro que eu vou É no príncipe negro que eu vou